Eu tinha uma empresa que é um grupo que tem o lastro em uma corretora de investimentos e daí ela tem alguns outros investimentos em outros setores, mas o braço principal é a corretagem de investimentos, trabalhando com dinheiro, recursos de terceiros e buscando investimentos nos mais variados setores, entre os quais agora, aparentemente, do futebol. Então, vamos imaginar, tem algumas empresas desse mesmo objeto no mercado que fazem captação de recursos, investem na Bolsa, em fundos imobiliários e a empresa vem buscando também, por aquilo que nós pudemos apurar, investigar, vai também fazer algumas prospecções, alguns investimentos, alguns aportes no futebol. Naturalmente, buscando a rentabilidade, buscando o retorno desses valores através de, lá na frente, venda de ativo de atleta, eventualmente, exploração de estádio, enfim. Então, se você é uma empresa cujo braço principal, o pilar, é investimento, é uma corretora de investimento, então trabalha com dinheiro de terceiro, formam-se fundos, investem, ora na Bolsa, ora em fundos imobiliários, ora agora no esporte, enfim, em commodity, enfim. É um grupo que tem diversos investimentos e busca agora investir no futebol. É natural também, como assim, é um negócio novo para a empresa, é um negócio também novo para o comercial. Então, a gente tem que tomar algumas cautelas no contrato, exigir algumas garantias, porque se tratando de um negócio novo para todas as partes, por mais que nós confiemos no investidor, a gente tem que tomar alguns cuidados, até porque, assim, o comercial tem patrimônio, talvez a gente não tenha liquidez. Então, eu não tenho dinheiro em conta corrente, mas eu tenho um patrimônio valioso. Então, numa eventual briga, eu tenho como garantir, tenho como pagar as minhas dívidas. O parceiro, numa eventual briga, a gente precisa ter algumas garantias de que, eventualmente, ele vai suportar também fazer frente a esses custos. Então, é tomar cuidado, assim, no contrato, para nós, em função, digamos, desse fato de não ser um investidor antigo no futebol, de ser um investidor com o qual nós nos familiarizamos e ganhamos todo o respeito, mas de modo a preservar essas características, digamos, mais contemporâneas do negócio.